Música Presidente de Comissão Executiva, BNCT LRT, Timor-Leste, acessa crédito por cento, que e Cleo, também impacta o Rússia e a economia. Presidente de Comissão Executiva, Banco Nacional Comércio Timor-Leste, António Vitor, a toque está unem, relaciona o relator em Rússia, Agencia Internacional Millennium Challenge Corporation, que é o relator em Rússia e o relator em Rússia e o relator em Rússia, Timor-Leste, acessa crédito por cento, que é o relator em Rússia. Presidente de Comissão Executiva, Banco Nacional Comércio, BNCT LRT, que é o relator em Rússia e o relator em Rússia e o relator em Rússia e o relator em Rússia. Presidente de Comissão Executiva, Banco Nacional Comércio, BNCT LRT, favorece para o banco, se ele atufou o crédito para o relator em Rússia e o relator em Rússia e o relator em Rússia. Presidente de Comissão Executiva, Banco Nacional Comércio, BNCT LRT, Presidente de Comissão Executiva, Banco Nacional Comércio. o banco, o financiamento, o crédito, tudo, pelo dia que muda o banco será. Mas o crédito não é que o banco não foi para a economia, não é? Que eclatou quinhentos milhões, não é? E daí, tudo que tem crédito, não é? Que eclatou quinhentos milhões, não é? O crédito não é que o crédito não é? Durante, o crédito não é que o dolar americano está em Rua Walunolu em Timor-Onsira. Laura Saver, Lamberto da Silva, Gêmen.